Eu vou agora colocar a parte do espelho, tá? Ó, vamos lá, colocar a parte do espelho. A parte do espelho é, ó, pico com pico, coloca um ganchinho. Eu não sei se você, a gente, alguém aqui quer ser minha aluna, quer ir personalizando do zero pra aprender mais ainda, tem gente aqui que faz o curso personalizando do zero, tá? E as meninas podem dizer algo do que elas estão gostando do curso, ou como é que estão a situação, o que elas acharam. Acho que elas podem dizer, pode ser lá bem-vindo. Ó, vou fechar aqui, deixa eu ver aqui, ó, tô fechando aqui a peça, tá, ó? Dá pra vocês verem? O material é meio pesado. Gente, deixa eu engolir aqui um caroço de água. Pronto. Ó, virou aqui, ó, e vou aqui, tá, ó? Virou, ó. Venho aqui, ó. E vou aqui, ó, virando a peça, ó, já tá quase pronta. Ô, peça maravilhosa, né? Eu quero ver. Olha, eu fico muito triste, viu? Eu ensino, aí você nem faz a aula. Chega, eu fico triste, meu povo. Faz a aula aí, me marca lá no Instagram pra gente ver. Quando o pessoal me marca, eu fico tão feliz, ó. Colocou aqui, ó. Segura, ó. Ó, vai baixando, ó. Vai virando a peça, ó. Tá? E? Eita glória! Olha aqui, ó. Virou, finalizou. Eu gosto de refilar todo o excesso. Pra ficar bem rente ao vivo. Tá? Ó. Aqui ela vai ficar uma bolsa impermeável. Tá? Pode passar álcool, pode limpar. Porque não tem muito tecido na parte interna, a não ser o zíper. Tá? Então, ó. Aqui ficou bem igualzinho. Olha só que maravilha. Vira aqui pra mim. Amando ver você costurar. É bom, né? Porque eu quero ver você costurar também, viu? Ô, gente. Ó. Deixa eu tirar aqui o excesso de linho. Tá? E eu vou... E eu vou... Eu vou aumentar vocês. Porque vocês já estão de pescoço doído, né? Olhando pra baixo. Olha aqui pra mim. Ação! Então... Eita glória! Vou orar mais um bocadinho pra entrar um ar-condicionado nessa casa. Ó. Pra melhorar a situação. Por que que calor? Porque aqui, ó. O sol se escondeu de trás da lua. Ele pensa que eu não tô vendo ele. Porque o calor tá demais. Ó. Aqui. Ó. A bolsa como ficou é fogo! Ó. Essa bolsa aqui é chamada bolsa de fogo. Porque esse material tem fogo, gente. Eu vejo fogo aqui, ó. Olha. Tá vendo aí, ó? Então, bora desavessar. Bora desavessar. Mais uma peça pronta da cliente. Aproveitando o útil ao agradável. Ensino vocês e já façam a produção dela. Que é a segunda peça dessa. Ó. Então, ó. Já vou aqui. Virar, ó. Pego aqui, ó. É. Tá batizada bolsa de fogo, ó. Empurra aqui com a mão, ó. Puxou. Desavessa. Chega estralou aqui o mistério. Ó. Vamos aqui, ó. Puxou aqui, ó. Virou. Tá? E vamos nós. Ó. Gente, vocês não entregam seus produtos sem etiqueta não, viu? É casco do santo que eu dou em vocês. Bem baratinho. 500 etiquetas. Vai lá no site pra você ver. Eu não vou nem falar aqui que é pra não assustar. Viu? Porque senão o site vai cair lá do ar, como dizem. Porque vai congestionar de tão barato que é. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Tô desavessando, viu? Viu como é fácil? Me conte aqui. Me conte aí se não é fácil. Me conte. Transcrição e Legendas por Quintal